Nossa curva parte é boa para se tornar aqui no Rio Antique. Então, para cada caso está diferente. Me dê um bicho, por algum caso, o problema social na rua está crescendo. Então, para hoje, o problema social está bem junto com o problema financeiro. Então, nossa dona, não somente parte financeira, mas nossa curva, parte humana também, e reeduca a nossa comunidade urbana. Tem que convocar na diferentes instâncias, na qual a nossa chamada holandês, assim, é, por exemplo, mais o estándar e mais o redsão, que é mês por um mês, assim é que logra também uma melhor vida. Então, isso aí também, nossa curva, através de nosso trabalho no leonístico, qual é o nosso atrito de visa e nosso atrito internacional para a ajuda e o ser humano. Então, para a ajuda e o ser humano, eu digo que cada viaja, onde é um piscar, para você ir a piscar, você é a piscar, você é o aliança também, está assim. Cada caso, sei que a nossa, guarda o rescrimento bom, nós temos uma comissão especial, porque nós estamos bem conhecendo a diretiva, então, para a base de esse, nós estamos tomando a decisão, e agora para a ajuda de pessoas. Também tem viaja, tem gente que diz, é estar a roupa, mas eu tenho que avaliar cada caso, e que tem um caso mais urgente que o outro, e tem viaja mais importante que o outro, que nós estamos a UAC, e assim é que nossa pura, para a nossa pura ajuda, o mais rápido possível, tem um de conosco por, tem um de conosco, e tem um de conosco para a comunidade, para a comunidade realizada na mesa, com o sintonio da Ruba Lions, é de ver a roupa difícil para a Ruba Lions, seguir a brinda, e mesmo a quantidade de serviços, ao longo da vida, e também a qualidade de serviços, para a dona. Então, sei, nós queremos, em Vural da UAC, nós estamos trabalhando para 70 anos de serviços, brinda o mais rápido possível, serviços na comunidade urbana. E, por exemplo, isso é mais dramático, cumpre um bom técnico no tempo, e que é técnico, mas é mesmo no começo de entrevista, com a dona Xion para nós, e que a dona Xion aqui nos ajuda. O primeiro, é que a gente não está sofrendo, por exemplo, maldade diabética, ou maldade cáncer, mas nós nunca, que dia maldade, se dá para a água, é para a família, para a vizinha, para a gente, e para a gente, para nos ajudar, ou para nós, nós podemos preparar a água, para a água, e assim aqui, nós está contribuindo em grande, com a comunidade urbana. Para nós, é um prazer, e eu vou lhe dizer, que a água é orgulha, está diferenciando-nos de outros serviços clubes, onde a água é a banda financeira, e ajuda a água diariamente, me vou mencionar em nome, e me falo, um Bibi Ahrens, que está encarregado, que rola-se tudo com a cama, todo dia, está ali, camina, está entregando rola-se tudo com a cama. Então, todo dia, nós estamos em peticão, e a peticão está subindo, e pensei, na água, está trazendo também, com a parte preventiva, em vez de curativa. Nós estamos por bem, ajuda, e sponsor, certo projeto, de maneira, por exemplo, a água, que está bem, para a ajuda, com o folheto de diabetes, nós estamos aqui, que é parte preventiva, para o meio, que é parte curativa, então, aceitamente, ajuda, ayer mesmo, estava tendo a uma escola, na Santa Cruz, Macquarima School, um cacique Macquarima, básico, da onde nós, começar a ajuda, com donação chiquita, para que não possa, seguir com a razão da escola. Então, nós daqueles, por exemplo, comer bom, mover bom, isso ajuda muito também, não somente, ter uma vida saudável, mas também, estudar bom na escola, prestar melhor. É uma típica, assim, que nós estamos trabalhando, para ele, e também, nós estamos em diferentes áreas, onde nós estamos atendendo com ele, nós estamos atendendo o melhor possível, sim, mas sim, também, sim, ajuda a comunidade, é uma roupa difícil, para o Alianz, brindar o serviço, que nós estamos acostumados.